Fala galerinha do YouTube, MJ Gamer Nari, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E pessoal, é o seguinte, já vai deixando seu like, se inscrevendo, compartilhando com seus amigos, beleza? Eu sei, pra quem sentiu falta de mim, eu tô de volta, estou voltando com o meu canal antigo, tá? Talvez eu crie um canal novo também, só pra vlogs, porque todos sabem, né, meus inscritos antigos O canal antigo era o de games, né, que eu vou, né, pretendo continuar com ele, certo? Esses dias vieram muitos inscritos antigos meus, né, perguntei, MJ, você não vai voltar? Galera, é o seguinte, muitos estão procurando meu canal pelo antigo nome, MJ Gamer BR Então, eu alterei o nome pra Sr. Valentine, tá bom? Então, é o seguinte, depois eu explico, né, o porquê desse nome, muitos vão saber, né, o significado desse nome, né É que eu sou muito fã, entendeu, de Resident Evil, aí tem a de Valentine, aí vocês sabem, né Mas eu vou fazer um vídeo explicando Mas seguinte, vídeozinho rápido e básico aí, só pra falar pra vocês que eu estou voltando, beleza? Espero que vocês gostem dos conteúdos que eu vou trazer Vai ter muitos vlogs, não só aqui no Brasil, né, mas também fora, certo? Que eu estou me mudando do Brasil, estou saindo daqui É... vou mostrar também meu dia a dia, por enquanto, aqui no Brasil, né É... mostrar meu dia a dia no trabalho, os perrengues que eu passo na rua, né As coisas boas também, né Então, eu espero que vocês gostem, beleza? Agora, aqui, ó, eu estou no condomínio da minha irmã, né Sabadão, a gente tem que curtir um pouco, né Mas é isso aí, pessoal Vídeozinho rápido e básico aí pra vocês Pra informar o que que está acontecendo, tá bom Vai ter muitas mudanças aí, vem vindo muitas mudanças Espero que vocês gostem Vou trazer um dos melhores conteúdos da internet pra vocês, tá bom Lembrando, o YouTube, né, não é pra ganhar dinheiro Eu não vou fazer isso pra ganhar dinheiro E sim como um hobby, tá bom Que eu tenho minha profissão, certo? Eu tenho meu trabalho fixo Então vai ser um hobby, beleza? Beleza? É isso aí Como muitos quiseram, né Pediram pra mim voltar com os vídeos, com o canal antigo Eu estarei fazendo isso Tranquilo? Isso aí, cara É vocês que me motivam a continuar a fazer mais vídeos Beleza? Um forte abraço a todos E é isso aí Aguardem novidades, pessoal Tamo junto Sempre Tchau 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 Tchau